Atenção, largada para o Open Betting, nono páreo, partida boa. Aço Inox vai tentando a primeira colocação, atacado por Vision of Sugar. Vision of Sugar toma a ponta, vai liberando o corpo inteiro, Clipper again, passou para o segundo. Em terceiro vai aparecendo Charles Barkley. Em quarto, por dentro, o Aço Inox vão entrando pela grande curva. Vision of Sugar, ponteiga, mantém o corpo todo levantado e ganhando terreno. Lá por fora, vai ganhando terreno com boa ação. O Thunder Gun vai tentar a segunda colocação. Clipper again, corre próximo em quarto, Charles Barkley corre em quinto. Em sexto, Mr. Jagger e sétimo, Hero Brave vão para o final da grande curva. Aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Vision of Sugar por dentro ainda tem vantagem, mantém o corpo, avança por fora. O Thunder Gun, Clipper again, melhora por fora, vai ganhando terreno. Charles Barkley estão nos quatrocentos. Vision of Sugar tenta manter a ponta, avança Clipper again. Clipper again carrega por fora, Aço Inox também ganha terreno e mais aberto, Hero Brave. Três, quatro, brigando. Indefinido resultado, Vision of Sugar avança, Aço Inox pelo meio de pista. Pegado de canhota, tomou o segundo e tomou a ponta. Aço Inox tirou um corpo todo levantado, hein? Clipper again, segundo, cruzam a faixa final. Primeiro, Aço Inox, segundo, Clipper again. Depois, Vision of Sugar, Charles Barkley. O competidor, Hero Brave, Zack, Zack. Até o último, Thunder Gun.